Olá, internautas, seguidores da Metsum Meteorologia no YouTube. Vamos trazer informações do fim de semana. Nesta sexta-feira, o ar mais quente empurra a instabilidade em direção à fronteira com o Uruguai. Estudamos o nome de frente quente, que é quando o ar quente movimenta a chuva e a instabilidade. E esse ar quente, durante o sábado, mantém este quadro, ou seja, vai seguir chovendo em municípios de fronteira, Zona Sul, região de Pelota, Santa Vitória do Palmar, Chuí, Jaguarão, região da Campanha, nos arredores de Bagé. Região de Uruguaiana também na fronteira oeste, Santana do Livramento, com um quadro de instabilidade, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Já no centro e norte do território gaúcho, o sol aparece entre nuvens, a temperatura na Grande Porto Alegre na faixa dos 30 graus, região do Vale do Taquari também nos arredores de Teutônia, região das Missões, Serra Gaúcha com 24, 25 graus, litoral norte também com 23, 25 graus de temperatura. Portanto, um sábado de sol e nuvens que se aproveita o ar livre, porém, a umidade ainda estará muito presente, tanto que nas casas, os pisos, as paredes devem ter aquele processo de ficar úmido, até mesmo vertendo água em razão deste contraste muito rápido em que o ar quente veio após um período gelado. O que acontece é que as superfícies estão muito frias e o ar quente em contato com elas acaba fazendo com que o vapor se condense, ou seja, volte ao estado líquido e traz toda essa umidade que a gente vai ter que encarar no final de semana. Já no domingo, o processo se inverte porque o ar mais frio empurra a chuva lá do sul em direção ao norte, da tarde para a noite a chuva se espalha, tem alerta para temporais com vento, com granizo, a chuva pode ser volumosa no domingo e mais, o domingo começa abafado, mas deve terminar com queda na temperatura e mudança na sensação térmica em razão do vento que vai predominar de sul mais gelado. Então, na medida do possível, aproveito o final de semana, um bom fim de semana a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube, de curtir, de compartilhar as informações e, claro, para informações personalizadas e exclusivas com mapas gráficos, assine o site www.metsu.com. Beijo, até a próxima!